Para chegar na Série A2 no próximo ano, a Portuguesa Santista aposta em uma velha máxima do futebol. Em duas rodadas, os comandados do técnico Ricardo Costa vêm fazendo a lição dentro e fora de casa. Vencer em casa e não perder pontos fora. Seguindo essa matemática, o técnico Ricardo Costa tem uma certeza. Em 2018, a Portuguesa Santista vai estar na Série A2. Fazer a lição de casa e buscar pontos fora é importante, um campeonato tão difícil. Equipes qualificadas também. Então, a força tem que ser dentro de casa e fora buscar pontos. Os jogadores vêm seguindo a risca as orientações da comissão técnica e os resultados estão acontecendo na prática. Na estreia em Uricumussa, diante do Marília, 3x1 e 3 pontos na conta. Na última rodada contra o Rio Branco fora de casa, 2x2 e mais um importante ponto. Resultados que fizeram a invicta Portuguesa Santista ocupar a sétima posição nesse início de campeonato. com 4 pontos conquistados. A portuguesa vai brigar. A gente tem um grupo qualificado, um grupo respeitado também na divisão. Todo mundo que conhece a divisão sabe os jogadores que nós temos aqui. Então, a partir dessas 3 próximas rodadas, a gente começa a brigar lá em cima. Para subir na tabela e conquistar uma das duas vagas na Série A2 no ano que vem, a receita de somar pontos em casa precisa ser mantida. Para isso, é fundamental vencer o Grêmio Catanduvense amanhã às 8 horas da noite em Uricumussa. E com certeza, com essas arquibancadas lotadas, a tarefa dos jogadores vai ficar bem mais fácil. Amanhã, o Fator Casa vai nos ajudar muito nesse campeonato. A torcida veio, o primeiro jogo empurrou. Amanhã a gente espera que não chova, né? Primeiramente, mas que a torcida compareça e que seja o nosso 12º jogador. O atacante Washington, que marcou 3 gols nos dois primeiros jogos, é um dos mais otimistas. Mesmo assim, ele acredita que a posição do Grêmio Catanduvense, que ainda não pontuou e é o penúltimo colocado na competição, não deve ser subestimada. É um campeonato muito forte, né? São times fortes, né? A gente sabe que todo time que vem aqui contra o Português Santista vai vir para ganhar. Então, a gente também vai entrar sempre para ganhar. Independente, seja fora, seja em casa, seja contra o último ou seja contra o primeiro. A gente não pode subestimar nenhum time. Os ingressos variam de 15 a 40 reais. A Santa Cecília TV mostra o VT de Português Santista e Catanduvense na quinta-feira, às 4 da tarde.